Nossos seguidores também mandaram algumas perguntas, né? Algumas eu já fiz, mas tem uma específica para o Sérgio, que é sobre a declaração recente aí que você deu de ser ecossexual, mas que teve algo por trás disso, que talvez não tenha chegado a todo mundo. Aí você pode explicar agora, né? Esse tal desse marketing. Pois é, vou contar a história desde o começo. Eu me deparei com esse termo ecossexual na internet, me identifiquei com ele e passei para a minha equipe de marketing na minha marca, chamada Tucano. Eu tenho uma marca de dermocosméticos naturais, veganos e sustentáveis, chamada Tucano com K. Aí eu pedi para colocarem isso, para a gente criar um conteúdo a respeito disso no perfil da marca no Instagram. E isso viralizou nos outros meios de comunicação, enfim. A gente conseguiu penetrar a marca nos mais diversos meios de comunicação de forma totalmente gratuita. Então, assim, foi uma estratégia de marketing, apesar de eu me identificar. Ah, é de verdade, não é fake, enfim, não foi feito só para isso.